Como Vai Seu Português Oi gente, a nossa brincadeira de hoje, o quadro Como Vai Seu Português, começa com a Claudineia. Ela que tá esperando aqui pra participar. Não dá nervoso? Dá um pouco. Dá um pouquinho, né? Que menino nervoso. Você, seu português, tá indo pro Nordeste de que jeito? De trem-bala, de avião, de jegue? Ah, eu acho que tá indo de avião. Então você vai arriscar 50? Vou. Vai? Tira a palavra, aí entrega aqui pra mim. Quem tá com você aqui é o namorado? Isso, é o Ego Henrique. Tu pode soprar, hein? A palavra é suscitar. Suscitar, suscitar. É. Olha, eu fico chateada com essas coisas. E acertou, né? Não, você não sabe, você fica mentindo pra gente. Às vezes parece dar uma coceirinha de falar uma mentirinha. Falando que o seu português tá indo de avião, não sei o quê. Tá de trem-bala lá, Censê. Lá se vai mais uma onça minha. Suscitar, pra quem tá em casa, o que significa? Causar ou originar. Prover o nascimento ou acasionar o aparecimento de ser humano. Ou seja, ó, quando causa o aparecimento, o nascimento de algo, assim, é suscitar, né? E você levou a minha onça embora. E aí, começou bem. Parabéns. É isso aí. E a Franciele é a segunda corajosa que vai participar aqui do quadro Como Vai Seu Português. E ela tá de olho na minha oncinha, que eu já tô sabendo. Vai de 20 ou 50? Vai de 20. Oh, meu lindo, lindo. Escolhe uma palavrinha aqui, ó. Tem bastante fácil aqui, hein? Franciele, não olha, não olha isso. A palavra é esquálido. Esquálido. Não pode soprar, quem sabe, hein, gente? Ah, moleza, Franciele. Fechou? Fechou? Vou mostrar só pra você que tá em casa. Ó, ó. Olha onde ela pôs o assento, no esquálido. Esquálido, é esquálido, Franciele. Eu queria te dar esse dinheiro, né? 20 reais é o quê? Uma garopa? É, né, gente? Vamos ver o que significa esquálido pro pessoal de casa? É excessivamente sujo, que não está arrumado, desprovido de cuidado descuidadoso. Ou seja, né, gente? Coisa que não é a nossa praia, né? Obrigada, viu? Tchau. Parabéns, viu? Parabéns. E a Adriele é a nossa última participante de hoje no quadro. Como vai, seu português? Seu português está indo pro Nordeste. Ele vai de avião, de jegue, de trem bala. Do quê? De jegue. Segura, Chico! Segura, Chico! 20 ou 50, Adriele? Muito bem! Isso aqui é a onça? Vamos lá? Escolhe uma palavrinha sem olhar aqui no envelope. Não olha, não olha. Ah, moleza! A palavra é ascensão. Vai, escreve aí. Aí, muito bem! E aí, gente? Vocês acham que ela acertou ou errou? Errou? Faz assim quem acha que errou. Ah, não acredito. Não acredito. Olha como escreve essa palavra. Escobras, SC. Mas aqui é com ascensão. É com S. Que pena! Que pena! Que pena! Que pena que acabou! Mas vamos ler o que significa a palavra pro pessoal de casa. Ascensão. Elevação, ação ou efeito de acender. De acender, é isso aí. Tá certo? Então fica o conhecimento pra você que tá em casa. Um super beijo! Até o próximo quadro Como Vai, seu português? Beijo, gente! Tchau!